Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando qual a diferença entre o arrebatamento e a vinda de Cristo para reinar sobre o mundo. E é de extrema importância entender a distinção que existe nas Escrituras entre esses dois eventos, o arrebatamento e a vinda de Cristo. O arrebatamento não deve ser confundido com a vinda de Cristo. Embora o Senhor venha dos céus em ambas as ocasiões, o arrebatamento e a vinda de Cristo são eventos que diferem de forma distinta. Por exemplo, arrebatamento é quando o Senhor vem para os seus, João 14, 2 e 3. Vinda de Cristo é quando Ele vem com os seus santos que foram levados para a glória no arrebatamento, Judas 14, Zacarias 14, 5. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Já a vinda de Cristo não acontecerá até cerca de sete anos após o arrebatamento. No arrebatamento, o Senhor vem secretamente, num piscar de olhos, como fala 1 Coríntios 15, 52. Já na sua vinda para reinar, Ele vem publicamente e todo olho o verá. Apocalipse 1, 7. No arrebatamento, Ele vem para libertar a igreja. 1 Tessalonicenses 1, 10. Na sua vinda, para reinar, Ele vem para libertar Israel. Salmo 6, de 1 a 4. No arrebatamento, Ele vem nos ares para a sua igreja, porque ela é o seu povo celestial. 1 Tessalonicenses 4, de 15 a 18. Na sua vinda, Ele volta à terra, para o lugar chamado Monte das Oliveiras. Coloca os seus pés no chão, porque ali é Israel e Ele vem para o seu povo terreno. Zacarias 14, 4 e 5. No arrebatamento, é o próprio Senhor quem reúne os seus santos. 1 Tessalonicenses 4, 15 e também 18. E 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Já na sua vinda, Ele envia os seus anjos para reunir os eleitos de Israel. Isso você encontra em Mateus 24, 30 e 31. No arrebatamento, Ele leva os crentes para fora deste mundo e deixa para trás os ímpios. João 14, 2 e 3. Na sua vinda, os ímpios são tirados do mundo para julgamento, são tirados pela morte. E os crentes, aqueles que tiverem se convertido por meio do evangelho e do reino, que será pregado durante a grande tribulação, estes são deixados na terra para desfrutar das bênçãos do milênio. Isto está em Mateus 13, 41 a 43 e Mateus 25, 41. No arrebatamento, Ele vem para libertar os seus santos, a igreja, da ira vindoura. 1 Tessalonicenses 1, 10. Na sua vinda, Ele vem para derramar a sua ira. Apocalipse 19, 15. No arrebatamento, Ele vem como noivo, para receber sua noiva à igreja, Mateus 25, 6 a 10. E na sua vinda, Ele vem como filho do homem em juízo sobre aqueles que o rejeitaram, Mateus 24, 27 a 28. No arrebatamento, Ele vem como a estrela da manhã, que desponta pouco antes de raiar o dia, Apocalipse 22, 16. Na sua vinda, Ele vem como o sol de justiça, que é o próprio raiar do dia, Malaquias 4, 2. No arrebatamento, Ele vem sem quaisquer sinais, porque o cristão não anda por vista, ele anda por fé. Ele anda por fé, não precisa de sinais, o cristão. 2 Coríntios 5, 7. Já a sua vinda será cercada de sinais, porque os judeus pedem sinais. Lucas 21, 11, também versículos 25 a 27. E 1 Coríntios 1, 22. Nas Escrituras, nunca é feita referência ao arrebatamento como um ladrão de noite. Essa expressão se refere à vinda do Senhor para reinar. Você encontra em vários lugares essa expressão. 1 Coríntios 5, 2. 2 Pedro 3, 10. Mateus 24, 43. Apocalipse 16, versículo 15. Num certo sentido, então, ocorrem três vindas de Cristo. A sua vinda para o que era seu, que foi a primeira vinda. João 10, versículo 11 também. Hebreus 10, 7. E é quando ele veio aqui, ao mundo, na forma humana. Aí vem a sua vinda para os que lhe pertencem, que é o arrebatamento. João 14, 2 a 3. 1 Trasunicenses 4, de 15 a 18. E aí tem, então, a sua vinda com os que lhe pertencem. Que é a vinda de Cristo, conforme Judas, versículo 14. E aí E aí E aí E aí Amém.